Oi meu povo, tudo bem, hein? Dando uma certa continuidade no vídeo de domingo, que foi de produtos acessíveis para uso profissional. Perguntei lá se vocês queriam que eu fizesse sobre bases nacionais para uso profissional. Muita gente falou que sim, tive uma resposta bem positiva. Então hoje estou aqui para mostrar para vocês as bases nacionais, obviamente, que eu tenho aqui, que eu já testei, e que eu considero aí que seja muito bacana para uso profissional. Espero muito que você goste desse vídeo. Clica no gostei, compartilha aí com uma amiga, que é maquiadora, maquiadora iniciante, compartilha aí com ela. E é isso, meu povo, chega de falar e bora para o vídeo. Gente, um dos motivos que eu não gosto de gravar de manhã... Gente, de manhã eu fico muito inchada, tá dando pra ver por aí. E tipo assim, já são 11 horas da manhã, eu acordei cedo, eu ainda estou inchada, preciso beber mais água. No vídeo de domingo, eu usei e mostrei para vocês, né, a base vegana, é a base matte de alta cobertura da Vizela. É uma base que eu indico muito, por ser de alta cobertura, por ficar muito bonita na pele, por ter várias tonalidades. Então você consegue comprar várias tonalidades, você consegue misturar para chegar na cor da sua cliente. Enfim, é uma base muito boa e com preço bem ok. Mas também eu super indico a outra base da Vizela. Quase caiu tudo. A outra base da Vizela, que é a base Satin, que já vem com uma proposta completamente diferente da primeira, tá? Essa daqui já é uma base mais hidratante, uma cobertura ali de leve pra média. Ela tem ácido hialurônico, rosa mosqueta, enfim, tem vários ingredientes também que está tratando ali da pele. Então são propostas diferentes, mas as duas eu indico muito por ficarem lindas na pele e por ter bastante aí tonalidade, né? Uma cartela bem bacana de cores, tanto da mais clarinha até a mais escura. Então isso é super bacana, principalmente se tratando de maquiagem profissional. Então as duas eu super indico. Outra também que é hidratante, que eu indico muito, é a base Hydra Glow, da Nina Secrets. Também é uma base mais hidratante, uma base com uma cobertura mais média, né? Digamos assim, de leve pra média. E também tem bastante tonalidade de cores, o que é ótimo também, que é como eu falei, pra maquiagem profissional. Uma base que é mais polêmica, e eu nem uso tanto aqui, porque eu não achei exatamente a minha cor. Mas eu gosto muito dessa base, tem muitas tonalidades, que é a base da Bruna Tavares, né? Qual que é o nome dela? BT Skin. A que eu tenho aqui é a M40, e a outra qual que é? Eu esqueci. Mas geralmente tem que misturar, enfim, não achei exatamente o meu tom. Mas eu gosto muito dessa base, é uma base fina, que tem bastante cobertura, tem muitas tonalidades. Então sabendo trabalhar com ela, é uma base bacana, pra uso profissional. Mas eu sei que um tente também não gosta, né? Não consigo entender muito bem. Tem pele que ela sai um pouco mais fácil, então assim, você tem que ver aí. É bacana também você experimentar, pra você ver como que vai ficar na sua pele, pra você entender essa base, e poder usar, né? De forma correta nas suas clientes. Mas é uma base que eu gosto muito, então eu também indico, né? Pra vocês. E falando em blogueira, outra que eu também gosto, é a base da Boca Rosa. A minha ainda é... A embalagem é antiga, ela não tem tantas cores, quanto as outras que eu mostrei. Mas é uma base super bacana também, porque é uma base mate, de alta cobertura, que fica muito bonita na pele. É claro que, por exemplo, se você já tem várias bases da Visela, dessa aqui, da mate, você não precisa ter também, a base da Boca Rosa, que tem uma proposta ali semelhante, de ser mate, de alta cobertura, etc. Você tem que ver aí também, né? Eu acho bacana ter, tanto uma base mate, de alta cobertura, tanto também uma hidratante, média cobertura, que você pode até misturar, pode fazer algumas coisinhas, pra conseguir, tanto chegar na cor, da base que você deseja, né? Da sua cliente, tanto também na textura. Inclusive, se você tem base mate, é importante você ter, tá? Mas se você tem a base mate, de alta cobertura, também é super importante, você ter um diluidor de maquiagem, que vai te ajudar muito. Que às vezes, você ainda não tem grana aí, pra comprar uma base hidratante, uma base com uma cobertura mais fina, mais média também. E aí, com o diluidor, você consegue pegar uma base mate, de alta cobertura, e deixá-la com acabamento mais fino e médio. Então, eu acho bem importante, você ter um diluidor de maquiagem, que vai te ajudar muito, na sua maquiagem profissional. Uma marca nova, mas que chegou com tudo, que é a Nufi, que também tem aí, 10 tonalidades. É também uma base de cobertura alta, de acabamento mate. Aliás, ela é bem mate, bem sequinha. Acredito principalmente, pra quem mora em lugares quentes, que geralmente, a pele das pessoas, né, é mais oleosa e tal, vai gostar bastante, de usar essa base profissionalmente, porque ela fica bem sequinha na pele. Então, é uma outra base também, que eu indico bastante, e tem um preço bem ok também, se não me engano, é 40 e pouco, ou 50 e pouco, não sei, alguma coisa assim. A base da Dalla Makeup, é a My Secret. A que eu tenho aqui, ela não fica exatamente da minha cor. Essa aqui é a cor 5, e ela fica um subtom mais rosado. Então, é super bacana também, porque a gente sabe que tem várias tonalidades dessa base, e várias tonalidades também, em relação ao subtom. Então, tem subtom quente, frio, neutro. Então, isso também é super bacana pra maquiagem profissional. Ela também é uma maquiagem, uma maquiagem azul. Houve um equívoco, uma base mais pesada, com acabamento mate, alta cobertura, etc. Aliás, bastante base, que eu vou mostrar aqui, é desse estilo. Mas acaba que no mercado nacional, se lança muito base desse estilo, Cabamento mate, alta cobertura, etc. E uma outra também, que é desse estilo, que eu indico muito, é a base da Drid, de alta cobertura. Ela tem ácido hialurônico, é vegana, ó, oil free. Também tem várias tonalidades aí, e é super bacana também pra maquiagem profissional. Principalmente, se usar com diluidor. Tem base, assim, que é mais grossinha, que eu prefiro, eu preferia, né, na verdade. Hoje eu não maquio mais cliente, mas eu sempre preferia misturar com o diluidor, pra ela ficar mais fácil mesmo, de eu aplicar na cliente. E essa aqui é um desse estilo de base, porque é uma base mais grossinha. E também da Drid, já com uma proposta diferente, tem a base fluida. Eu amo essa base, ela tem ácido hialurônico, vitamina E, e tem uma cobertura média. Então, como eu falei, é diferente da proposta, da base de alta cobertura. Essa aqui já comeu a cobertura média, já é um acabamento mais fininho, não fica tão mate, fica um acetinado, assim, mais hidratante, mas também não fica pegajosa. Misturar essas duas também é mara. Às vezes você não tem um diluidor, não quer usar o diluidor, você pode também misturar essas duas, não só essas duas, como outras também, né, pegar uma hidratante, misturar com uma mate também, que fica um acabamento bem bacana. Mas lembre-se, gente, antes de aplicar em clientes, primeiro, usem você, pra ver a quantidade, se tem que aplicar mais de uma, mais de outra, metade, metade, se vai dar bom, né, vai dar certo aí essa mistura. Então, primeiro você faz esses testes em você, pra depois você aplicar na tua cliente, tá, pelo amor de Deus. A base da Fran, também é uma base que eu gosto muito, e acredito aí, que vai ficar muito boa também, nas suas clientes. Também é uma base mate, de alta cobertura, tem várias tonalidades, e ela fica muito bonita na pele, muito bonita. Mesmo sendo uma base mate, de alta cobertura, que não é o tipo de base, né, que eu tô gostando muito de usar, mas ela deixa a minha pele muito bonita. Não sei o que que ela fez aqui, que ela realmente deixa a pele bonita. E olha que essa cor aqui, ela fica um pouquinho diferente, da minha tonalidade. Mas eu amo essa base, é muito boa também. A base HD, mate, nano HD, da Vult, também é uma base muito boa. Aliás, esqueci de pegar, mas também tem a, de ácido hialurônico. Qual é o nome dela? Hialurônico? Era isso? Eu acho que é. Também da Vult, que é muito boa, tem bastante tonalidade também. Pra mim, o fato assim, o fator crucial, pra uma base ser legal, pra maquiagem profissional, é a quantidade de cores, ali a cartela de cores que ela tem. E essa aqui tem bastante cores, das mais clarinhas, as mais escuras, é fácil de trabalhar. Ela tem o acabamento mate, mas a cobertura dela é um alto, que na verdade é meio que médio pra alto, assim. Tem outras aqui que eu mostrei, que é mais alto, assim, a cobertura. Essa aqui eu diria, que é uma cobertura média, que eu também gosto muito. E essa daqui até, foi uma seguidora, que provavelmente ela é maquiadora, porque é o que ela falou, que me lembrou dessa base, pra uso profissional, que eu realmente não lembrava dela, pra uso profissional. Que é a base da Eudora, a Skin Perfection. Ela tem colágeno, ácido hialurônico, alta cobertura, FPS 25. Mesmo ela tendo alta cobertura, é uma base lindíssima. Gente, eu amo essa base. Vocês se lembram da época, que eu era fissurada nessa base? Eu só usava ela. Eu hoje uso outras, né? Porque tem outras aqui pra usar, mas eu continuo achando nela maravilhosa. O acabamento, mesmo tendo uma cobertura alta, ela fica linda na pele. É um mate mais confortável, não é tão seco, tem várias tonalidades. E ela vende só o refil, então acaba saindo um pouco mais barato. Quer dizer, eu acredito que seja mais barato, né? Geralmente o refil é mais barato, eu não vi esse negócio do preço. Mas eu sei que ela vende só o refil também. Então é uma base muito boa também, pra uso profissional. Das que eu tenho aqui, essas é que eu super indico. Como eu falei, não é pra você ter todas, pelo amor de Deus, não faz nem sentido você ter tudo isso. Ok, ok. Mas vai avaliando, né, realmente, as características de cada um, as características da pele das suas clientes, né, da maioria, né, assim. E aí você vai avaliando, pra ver qual que vai ficar mais adequado, realmente, pras suas clientes, pra pele das suas clientes. Eu espero muito você ter gostado desse vídeo. Me conta aqui, se você é maquiadora profissional, e qual base nacional que você indica. Porque, claro, né, tem outras que eu não testei, que eu não tenho mais aqui. Então me conta aqui embaixo, que aí fica também um super vídeo, não só com as minhas dicas, mas com as dicas de vocês também. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo, até o próximo. Tchau!